Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês coisas que eu não uso mais Já contei aqui pra vocês no canal coisas que eu não compro mais Mas dessa vez eu vim contar coisas que eu não uso, coisas que eu costumava usar muito Que eu gostava muito ou algumas coisas que eu nem pensava e simplesmente usava Usava porque tinha dentro do armário e não me sentia bem E aí cai no assunto de consumo consciente, de ter um armário consciente De ter coisas que você se sinta bem e não só coisas acumuladas, sabe? Acho que alguns itens que eu vou falar aqui pra vocês são coisas que eu tinha no meu armário E eu falava, ah, vou usar porque tenho, porque, sabe? E não me faziam tão bem porque eu não me sentia bem naquela determinada roupa Então eu acho que se você não se sente bem em alguma roupa, passa adiante Porque alguém vai se sentir bem, alguém vai gostar de vestir aquilo E é isso, é com esse recado que começamos mais um vídeo aqui no canal Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho Que vai estar aparecendo aqui desse lado no seu, na sua tela do computador Também deixe seu like pra mim que é super, super, super importante E vamos começar Primeira coisa que deu início aí, que deu, né, a vontade de gravar esse vídeo Foi piercing Eu estava vendo o meu primeiro vídeo e eu percebi que eu tinha piercing Durante uma enorme fase na minha vida, mais ou menos aí uns 5 anos E eu amava ter piercing Quando eu coloquei eu achava super estiloso Eu achava que era uma coisa assim super adulta, super moderna E eu com 13 anos estava com piercing Só que aí o tempo foi passando Eu não me identifiquei mais com aquele estilo de piercing no nariz E meio que enjoei também, acho que você dá uma enjoada Eu comecei a me olhar no espelho e comecei a não identificar mais aquilo dali com alguma coisa que eu queria ter E aí eu tirei o piercing Eu tenho uma manchinha no nariz até hoje Mas o furo fechou direitinho, só tá com uma pequena marquinha de que alguma coisa tava ali Segunda coisa que eu usava é regata com decote nadador nas costas Eu usava, mas eu não me sentia bem desde pequena Não gosto, não gostava Mas eu usava porque tinha no armário Às vezes você ganha da família, ganha dos pais, não sei o que E aí eu acabava usando Mas eu me desapeguei de todos esses itens que tinha decote nadador nas costas Porque eu não gosto Top, por exemplo, pra ir pra academia Acaba que eu tenho Mas assim, vestidos, blusa Eu não tenho, eu não gosto mais de usar Outra coisa que eu usava muito é salto pequenininho Eu já comentei aqui num vídeo que eu falei das coisas que eu não ia usar nesse verão É que voltou essa tendência do salto médio ou do salto pequenininho E eu tenho meio que um trauma desse item Por quê? Eu calço 39 E eu comecei a calçar 39 quando eu tinha mais ou menos uns 10 e 11 anos Só que se você for numa loja de criança, eles não vendem 39 Então eu tive que parar de comprar sapato em loja infantil muito nova E aí quando eu migrei, quando eu tava nessa fase aí de pré-adolescência, adolescência É aquela fase que você não se encontra muito, né? Que você ainda tá tentando descobrir quem você realmente é E aí o que acontece? Eu não tinha direito onde comprar Não tinha loja Quando a loja era de criança, eu não tinha o meu número E onde tinha o meu número, eu só tinha sapato que não tinha nada a ver comigo E eu sempre comprava um sapato de saltinho médio E aí eu lembro exatamente de um que era... Ele era rosa, assim E tinha uma flor enorme na frente E tinha um saltinho pequenininho Era tipo um sapato de vó, sabe? Hoje em dia não tem nada a ver comigo Na época não tinha nada a ver comigo Então eu acho que eu fiquei um pouquinho traumatizada com o salto médio Por causa dessa fase da minha vida Outra coisa que eu usava muito Eu tinha pelo menos assim, uns 3 modelos Era biquíni e tomara que caia E não uso mais Foi nessa fase também da minha vida que eu não sabia muito o que era Eu acho que na fase da adolescência a gente usa umas coisas assim Que a gente ainda tá se descobrindo, né? Vendo o que a gente gosta, o que a gente se sente bem Então é normal a gente ter algumas coisas Que a gente se desapega quando a gente entra na fase adulta, né? Inclusive, assim, eu ainda acho, gente, que eu tô com 18 anos Eu tô na vida adulta, mas no caso eu já tô na vida adulta Há bastante tempo Biquíni tomara que caia Ele é tomara que caia Tomara que caia não é uma coisa confortável de usar Porque vai cair E se você estiver na praia, vai cair ainda mais Eu acho que eu parei de usar da vez que eu tomei um caldo Meu biquíni foi lá na barriga E eu tinha, sei lá, 12, 13 anos E aí eu fiquei um pouquinho traumatizada com o biquíni tomara que caia Acho que é aquele biquíni legal pra você ir, por exemplo, numa piscina Pra ficar, sei lá, numa sauna, talvez Alguma coisa que você não precisa de muitos movimentos Alguma coisa que você não vai querer nadar muito Porque senão você tem que ficar se preocupando De segurar o biquíni Ou de verificar se o biquíni está no lugar Claro que, né? Na maioria dos biquínis a gente acaba fazendo isso Mas acho que o biquíni tomara que caia é mais provável que ele vá cair E aí eu fiquei um pouquinho traumatizada com isso E desde lá acho que eu não usei mais biquíni tomara que caia Outra coisa que eu tinha bastante antigamente Era vestido tubinho, sabe? Vestido colado no corpo E hoje em dia eu não uso Tem alguns Pra aquelas ocasiões assim que o vestido é bonito E aí você quer guardar Pra se você tiver, por exemplo, num casamento Uma festa mais importante Eu tenho uns ali guardados Mas eu não gosto muito mais de usar Acho que, por exemplo, Depois que eu encontrei o meu estilo E encontrei o que eu gosto de vestir Eu percebi que sou uma pessoa muito confortável Eu sou vaidosa Eu gosto muito de me maquiar, por exemplo Gosto de me vestir bem Mas não gosto da parte que entra a falta de conforto Então se eu não me sentir confortável Hoje em dia eu não uso Porque eu não gosto E os vestidos assim muito tubinhos Eu não me sinto nem um pouco confortável Então é uma coisa assim Que raramente você vai me ver usando De verdade Uma coisa que eu usava muito quando eu era menor Assim, quando eu comecei a malhar Só que na verdade eu não malhava direito Eu malhava um dia assim Dois meses não Um dia assim Dois meses não E eram aquelas meias na canela de academia Vocês lembram dessas meias? Eram as meias que todo mundo usava E eu usava aquilo no calor No verão No inverno era muito bom Porque dava uma esquentadinha E hoje em dia eu não uso mais essas meias Pra ir pra academia Acho que foi uma época assim de moda, né? Mas eu continuei usando mesmo Depois da moda durante muito tempo Mas elas são super boas Pra você colocar caneleira Porque elas não deixam a caneleira cair Então fica a dica aí Se vocês quiserem continuar usando A última coisa que eu usava muito É uma coisa de make E assim que eu comecei a me maquiar E aprender a me maquiar E aprender as coisas que funcionavam pra mim Eu cortei E é lápis preto na linha d'água No meu olho não funciona Não adianta Eu passava Porque aqui em casa Todo mundo passa E funciona super pra elas Funciona pra minha mãe Funciona pra minha irmã Mas pra mim não funciona Meus olhos Eles não são muito grandes E aí quando eu passo lápis Na linha d'água Ele fica assim ó Desse tamanhinho E não fica legal Não fica bonito Hoje em dia Quando eu vejo uma foto Quando eu usava lápis preto na linha d'água Eu fico com o coração assim Porque você tava fazendo isso com você Milena E aí hoje em dia O que eu aprendi a fazer Foi passar aqui fora Uma sombrinha preta Sabe? Porque aí destaca o olhar E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me conta aqui embaixo Se tem uma dessas coisas Que eu compartilhei aqui Que você também não usa Ou alguma coisa Que você não usa mais E usou durante muito tempo Da sua vida Que eu vou amar saber Não esquece de se inscrever Aqui no canal De deixar o seu like pra mim Compartilhar esse vídeo com alguém Que você acha que vai gostar Ou que vai se identificar Que você lembra Que a pessoa usava muito essas coisas A gente se vê no próximo vídeo Até lá